Dicas de saúde Escovas com cabeças pequenas e cerdas macias são as mais indicadas para quem tem diabetes, pois alcançam melhor as regiões de difícil acesso da boca e não causam trauma gengiva. Você que tem diabetes, fique atento! Pessoas com diabetes tipo 2 são duas vezes mais susceptível à doença periodontal, por isso devem manter a saúde bucal sempre muito bem cuidada. Você sabia que no Brasil 77% da população tem ou já teve cárie? Prefira sempre um creme dental com flor que combata a placa bacteriana e previna a cárie. Dessa forma, você terá uma boca mais saudável. As dicas de saúde de hoje são oferecimento Colgate. Colgate, a marca número 1 em recomendação dos dentistas.